A comunicação, ela parece assim, não é planejada, né? Ela parece circunstanciamente, né? No caso deles, ele treinava o Guga quando o Guga tinha 13 anos, quando ele começou a treinar com o Guga, lá na academia dele, lá em Camboriú, né? Que é no Vale, né? E eu já fui lá, entrevistado, inclusive, entrevistou o Guga também. E aí aparecia um cavalo, né? Era um cavalo velho, né? E aí ele brincava, vai! E o cavalo levava um susto e saia correndo. E o Guga também. Então aquela coisa do vai cavalo, né? Ficou muito forte, né? Até hoje o Boulard chama o Guga de cavalo. E a primeira pergunta que eu fiz pro Guga quando eu fui entrevistá-lo lá em Florianópolis, né? Falei, Guga, me fala dessa história do cavalo. O que significa isso pra você? Ele falou, Sarib, aquela maneira que a gente achou de se comunicar me deixa confiante, me deixa concentrado. Eu me sinto forte, confiante. Impressionante.